E aí, meus criadinhos, é mais um vídeo, dessa vez é o seguinte, mano, o Cafinha aqui vai criar uma buildzinha com os itens mais novos do jogo, né? E manda-lhe o combozinho, né? Pra vocês, meus criadinhos, o lindo, maravilhoso. Então, vamos pro videozão, deixa o like, se inscreve, eu quero saber se você consegue adivinhar quais são os itens que o Cafinha vai criar combo, hein? Dole uma, dole duas, dole três, e já imaginou na sua cabeça aí? Imaginou? Comentou? Então, eu vou falar pra você, primeiramente, espada, qual a espada mais nova que chegou aí? Fox Lamp, é a espada mais nova que chegou aí. Segundamente, qual é a fruta mais nova que chegou? Qual a fruta? T-Rex, meu amigo, a T-Rex veio depois da Kitsune, não foi? Se eu não me engano, foi, é isso mesmo. E, em terceiro lugar aí, qual a espada mais nova que chegou? Sanguine Arden, vamos criar uma buildzinha com esses três itens aí, apelões demais, e vamos caçar aquele baldezão, beleza? Vamos pra cima? Então, bora lá, meu cria. Primeiramente, a gente vai pegar aqui, aí vai colocar a nossa Fox Lamp, fechou. Agora, vamos fazer o seguinte, colocar a Portal. Vamos colocar a Portal. É, porque é cafinha, né? A T-Rex... É, mas a gente tem que pegar o estilo de luta, né? Eu vou pegar o barquinho pra ir lá, né? Mas e essa roupinha que eu tô usando aqui, cara? Eu vou tirar essa roupa aqui, mano. Tô com a roupa do Baba Negra, que barba branca aqui, cara. O que é isso? Tá maluco? Tá louco? Não, calma aí, vamos voltar lá pra mansão lá. Beleza, belezinha. Cadê? Cadê? A T-Rexzinha aqui, ó. Ai, Messi! Vamos lá, vamos lá, meus cria. T-Rexzinha na mão aqui. Agora a gente pega aqui, ó. Coloca a nossa famosa guãzinha. Sou guita! Tamo com ponta e ganho, se não me engano. Tamo. Então, vamos dar um refound aqui, um refound. Colocar aqui, ponto em fruta, né? Ponto em fruta, aqui, aqui e em fruta. Beleza. Show de bola. Pô, comi aqui vai ficar muito relíquia, hein, meus cria. Papo reto. Falar pra vocês, papo retinho, seu bolo. Solve um negócio aqui. Vamos, Thiago. Solve um negócio aqui. Opa! Eita que vai dar bom. Eita que vai dar bom, meus cria. Agora eu quero trocar essa roupa, mano. Já coloquei a buildzinha aqui. Não chegou nenhuma arma nova. Então vamos de solvita mesmo. É, deixa eu tirar essa roupinha aqui, cara. Eu tô incomodado com ela. Tá muito feinha. Eu tenho que botar minha roupinha, pô. É que eu uso sempre. Ai, vê esse rabão aqui, mano. Tô com o maior rabão. Tô bonito. Tô de rabo com rabo lindo. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que criar o combo, né, cara? Vamos no manequim de treinamento pra tentar mandar o combo aqui no manequim de treinamento e ver o que que vai dar, né? Antes disso, né? Enquanto a gente vai no manequim de treinamento. Vamos colocar um itemzinho de velocidade aqui, né? Que dá ponto aqui. Dá mais dano em espada e tal. Essas paradas, dá mais vida. Chegamos aqui no danado. E vamos testar. Primeiro eu vou fazer o nosso bolinho. Tá, eu vou dar um desistir. Tô com uma ideia aqui de combo. Tô com uma ideia. Mandar os ataques aqui. Eu tô com uma ideia boa de combo aqui, pai. Ó, ó, ó. Pega a visão. Primeiro a gente vai fazer isso aqui. Pra mandar o Z. Vai mandar aqui, ó. Mandar esse aqui. E depois... Puxa com o Z. Acho que o Z não vai funcionar não, hein? Acho que a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Pega aqui. Aí manda o Z. Pega esse aqui. Não, tenho uma ideia muito melhor. Muito melhor. Ó. Da hora demais. Isso aqui vai dar bom, hein, meus queridos? Vamos usar esse aqui. Aí manda esse aqui. Aí já manda o Z nele aqui. Vem puxar e puxa aqui. Puxa e puxar. Não. Calma aí, calma aí. Calma aí que não funcionou muito bem, não. Deixa eu carregar o Z de novo aqui. Eu tô com uma ideia top, ligeira. Manda esse. Vai mandar esse aqui. Manda esse. Opa. É. Vai ser isso mesmo, galera. É, meus queridos. Vai ser isso mesmo. Vamos fazer isso aqui, ó. Usar o X. Vai. Usa o Z e depois manda o C. Vai. Vem aqui. Esse. Manda esse aqui. Tchum. Dá uma manhã da no cara. É porque o maniquei, ele pula, mano. Eu já, já. Eu acho que eu já sei qual combo que eu vou usar nele, mano. Já sei, mano. Eu acho que o combo vai ser assim, ó. X ou Gita. A gente pega e manda o X da Fox Lamp. Depois do X da Fox Lamp, a gente manda o C. O Z Sanguinarte. Depois do Sanguinarte, a gente segura o X aqui da T-Rex. Depois do C do T-Rex. Z Sanguinarte e Sanguinarte. Eu acho que vai funcionar. A gente vai ter que, de qualquer forma, fazer esse combinho aqui lá no Sky. Então vamos lá dar aquela caçada pra ver se ficou top aqui esse combo. Porque tá parecendo que é o Unishot, né? Tá parecendo que é o Unishot, meus queridos. Vamos lá, cara. Cheguei aqui. Quero saber se os danados vão vir querer PRP comigo. Parece que já veio um aqui, né? Parece que não tem nem nível. Tem. Opa. O outro ali quer. Vamos lá, então. Esse aqui quer? Parece que quer, né? Eita, mas que travadeira é essa, Jesus? Quando ele chegar perto dele, ele sumir. Opa. Consegui pegar. Ó. Pegar aqui. Opa. Ih, não é que foi mesmo? Que isso, mané? Olha a vidinha dele que ficou. Que isso, a vidinha dele? Que isso? Ah, sumiu. A vidinha dele, como é que tá? Haha, moleque. O cara querendo pegar minha kill. Lerdão, papo aqui, ó. Vou pegar, vou pegar ele rápido que ele vai ver só. Que isso, cara. Ai, mané. Errei o combi. Vai. É, garotão. Pera que eu vou te pegar. Tu vai ver só o que eu vou fazer com você. Matou minha killzinha ali, pô. Opa. Caraca, mano. Vai ver só o que eu vou fazer com você. Calma. Pega aqui, pega aqui, ó. Caraca, hein. Opa. 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 Isso aí, garota. Ah, foge não. Não, não corre não. Isso, desce aí. Venha, venha, venha. Venha, 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 papo aqui. Opa. Ai, quase, hein. Quase, hein. Pô, mané. Pô, mané. Pega ele ali, maneirinho. Aí, chegou outro doentão aqui. Sai, doentão. Ah, meu Deus do céu. Os caras vão fazer time agora? Não, não. Opa. Opa. isso aqui o alvoar isso aqui é morre aí pronto bora papa aqui agora eu vou voltar um botar pp com o papa aqui rapaz opa paraca não foi não é joga esse aqui tá mas tirei bastante vida dele né o que importa é a vida que nós tirou do danado opa fica daí de cima que a gente pega tem que esperar ele dar o tp ó ele vai dar o tp só fica no alto mano meu deus vamos tentar pegar ele aqui dá um tp dá um ataquezinho o menino pegou ó, mas que era eu tinha usado ali o TP e o X da da Silobita, mas parece que não foi não, né desvia não, desvia não opa opa opa, vem é agora mesmo ah, não foi mais um tapinha, tá quase sem vida já opa como não, como não caraca, não pegou de novo tá adivinhando de novo eu tirei toda a vida desse cara, meu irmão bora, fi bora, fi opa nossa, não puxou opa aqui, ó pronto, isso aí tive que ir pra cima dele pra pegar ele meu Deus do céu o cara só fica no alto o PP demorado da gota, meu irmão ele cai de novo mas vai ficar no alto de novo mas eu vou ficar só cadenciando ó, apertei o X da Silobita, mano pelo amor de Deus ó, o cara parado aqui, ó o PP com o cara aqui ó, aqui, ó recupera a vida desse cara aqui, ó ah, não, calma aí, calma aí, calma aí não mata não ah, o cara ah, o cara me matou, mano fui recuperar a vida do maluco ali o cara me matou posso ficar brincando não, mano porque esse cara tá pra brincadeira não o cara me matou o cara me matou vem, 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 maluco vem, maluco ai, o cara também veio, eita ai, 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 não foi peguei nossa, não funcionou calma, calma calma eita, funcionou aqui calma de novo e agora, sabe o que eu faço? vou sugar ele aqui, ó e, ó vou mandar aqui e deu uma sugada tchau valeu tamo junto, P.E.K.K.A. opa eita já tô, ó mano já até sei que como que eu vou mandar opa já até sei que como eu vou mandar esse ai, puxa aqui puxa, puxa, puxa mando esse mando esse foi esse, eu mando esse ai era pra funcionar mas ele esquivou na hora, baré ó não era isso que eu queria fazer, né mas tá bom calma aí namazando aqui sumiu ó agora vou entrar no seu portal ai opa venha eita, vem com o balte ai meu voltou só o corpinho dele morto destruído aqui, ó e essa fruta ai vamo lá caçar essa fruta ai meu cria cadê, cadê quero essa fruta ai meu pai oxe 2018 será que tá pra cá oxe, não, não tá pra onde mano, eu acho que ela tá bem pra pra mano, castelo assombrado mano castelo assombrado meus cria vou lá pegar a frutinha planta de castelo ah, não é aqui não caraca qual é a ilha daqui muito bem, vim uma choppia vim uma choppia mas o que eu acho mesmo que vai vir é uma sande mas e você, você acha que vai vir o que? comenta ai meu cria ó, vou rodar aqui já comentou tolhe uma tolhe duas tolhe três e vou girar aqui vamos ver o que vai vir já comentou mesmo comentou mesmo então vamos lá eita, mané gostezinha gostezinha é boa, pô até como já até guardei ela, filho eita eita vamos lá aqui no log vou dar um TP eita quase aqui no log quase aqui no log eita eita eeeh depois do seu manoe esse e esse aaaah não pegou não ó não, eu mirei pra ele, rapá tá maluco? ó joga pra lá, então ih, perdeu perdeu, perdeu, perdeu já sabe que perdeu, né? ai caraca isso aqui tirou minha vida toda meu irmão caramba caramba vamos lá calma aí usa o F aqui, ó ô moleque calma 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 calma, né? assim que funciona, né? que o log ó ai travou Jesus vem vem pro pai vem pro pai isso, rapaz calma ih, peguei valeu tamo junto aqui no log vocês estão ligados, né? o que deu aqui, né? deu um negócio maneiro aqui vamos lá aqui no log vamos lá de novo vamos de novo primeiro combi que eu mandei nele eu ranquei foi 10k, mano porque eu errei os ataques joga isso aqui pra cá o que ele tá fazendo? falou alguma coisa? ele vai fazer alguma coisa? vou de marinha ah, qual foi? pegar pro lado de cá oxe, eu tinha dado o TP ali do lado dele aqui eita deu ruim aqui calma dá uma unhada ah, unhada não pegou caraca, mano é quando eu fui usar o o x da seu guita ele usou o c e cancelou o meu x, cara que doideira, hein? que doideira, meu parceiro então é assim que você faz? é assim que você me trata, cara? não, não deu TP, não! quase que eu me ferro, mano não tinha dado TP, não, mano que isso? dá o z aqui ó rapaz rapaz ah, moleque calma eita, peguei a ee Calma aí. Calma aí, tô só... Não, tô jogando mal. Tô jogando mal. Tem que mandar o combo nele. Caraca, mano. Que cagada, hein? Calma aí. Vamos lá. Joga esse. Vai, vem. Vem, você tá achando que você vai pra onde? Tchau, tamo junto. Mano, então é isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Esse aí, eu perco a build, né? Então, combo aí, total. Combo no vídeo. A gente foi vendo como é que ia ficar o combo. X ou Guita. A gente manda o X da Fox Lamp. Depois o C da Sanguine Arte. Aí vem, segura o X da T-Rex. C T-Rex. Z Sanguine Arte. E aí, manda o Z da Fox Lamp. E vem com o Z T-Rex. E depois o X Sanguine Arte, mano. Esse combo aí é bom demais. Arranca muito dano, meu parceiro. Espero que vocês usem, né? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.